Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui gravando o segundo vídeo, tá? Da meta 9, que é a explicação da tarefa, das páginas 122 e 123. Não são todos os exercícios, tá? É o exercício 1, 2, 3, 4 e 7, ok? O que dá pra fazer eu já resolvo aqui pra vocês, o que tiver mais itens eu faço um e depois disponibilizo os demais o gabarito daí, tá? Tá? Pessoal, no primeiro exercício vocês precisam criar uma equação do segundo grau em que, por exemplo, no item A, a soma seja 10, o produto seja 24, tá? Então, eu coloquei primeiro a fórmula da soma, menos B sobre A, e do produto C sobre A. Soma tem que dar 10, produto 24, tá? Eu tô supondo que o A seja 1, né? Lembra que na nossa videoaula anterior, quando eu expliquei soma e produto, eu disse que o mais indicado é que o A seja 1, né? Pra aplicar. Então, como é o modo mais fácil, a gente já tá supondo que o A seja 1, né? Aí eu teria a minha soma igual a 10, logo, menos B igual a 10, então eu teria B igual a menos 10, né? Só invertendo aqui, multiplicando por menos 1. E se o produto é 24, mas o meu produto deu C, então o meu C é 24. Aí, na hora de montar a equação, né? Então, se o meu A, que é o que vai na frente do X quadrado, é 1, ficaria X quadrado, meu B é menos 10, menos 10X, e o meu C mais 24 igual a 0, ok? Os demais é da mesma maneira. Questão 2, calcule o valor de P em cada equação, sabendo que X1 é uma de suas raízes, então eu fiz o item A, tá? Olha, a minha equação é essa daqui, X1 igual a 6, então vamos supor assim, meu X, né? Igual a 6, então eu tiro meu X aqui dessa equação e coloco 6. Então, aqui ficaria, ó, X quadrado menos 8X mais P, no lugar do X eu coloquei 6, 6 ao quadrado menos 8 vezes 6 mais P igual a 0, 36 menos 48 mais P igual a 0, fazendo a conta aqui da menos 12, menos 12 mais P igual a 0, passando menos 12 pra lá, P igual a 12, certo? Nos demais itens, vocês farão a mesma coisa, ok? Questão 3, calcule mentalmente as raízes de cada uma das equações, aqui pode usar soma e produto em tudo, tá? Se você não lembrar, ó, faz assim, como meu A é 1, eu já posso dizer direto que a minha soma é o B, só que com o sinal trocado, então a minha soma é menos 3, e o meu produto é o C, que é menos 4, ó. Dois números que dão certo nisso aqui, em que o produto dê menos 4 e a soma dê menos 3, é menos 4 e 1, que se eu fizer menos 4 mais 1, dá menos 3, e menos 4 vezes 1 dá menos 4, ó, então é menos 4 e 1, ok? Questão 4, na questão 4, gente, a gente tem uma equação assim, né, essa equação, e daí tá pedindo pra vocês, é, pra vocês encontrarem, né, o valor desse K, pra que a minha equação não tenha raízes reais, certo? Então, o que eu fiz primeiro? Eu dei uma arrumadinha na minha equação, ó, esse 2X eu passei pra dentro multiplicando, tá? Então, ficou 2X vezes KX, ficou 2K, e X vezes X, X quadrado. 2X vezes 4, 8X, aqui eu só coloquei 1 pra vocês lembrarem que é 1, tá? Quando não tem número, 1X quadrado mais 6 igual a 0. Agora, eu fui reduzindo os termos semelhantes, ó, 2KX quadrado com menos 1X quadrado, menos 8X mais 6. Isso daqui eu não consigo fazer a conta com esse K, mas eu posso colocar o X quadrado na frente, lembra de usar aquela ideia do fator comum em evidência. Se eu coloco o X quadrado na frente, tudo que ficou aqui sobrando, no caso, esse 2K, eu coloco aqui dentro do parênteses, e esse 1 eu coloco aqui dentro também, certo? Agora, eu vou fazer o meu delta, delta é B quadrado menos 4AC, meu B menos 8, tá? Menos 4 vezes, o meu A é o que tá na frente, é o que tá depois aqui, né, que tá multiplicando, o X quadrado é o 2K menos 1, e o meu C é 6. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu fiz 4 vezes 6, ó, que deu 24. Esse 24 eu passei pra dentro multiplicando, 24 vezes 2K, 48K. 24 vezes 1, 24, mais esse menos, com esse menos, mais. Aí, 64 mais 24, é 88, né? Então, para que a equação não tenha raízes reais, o delta deve ser menor do que zero, negativo. Então, eu pego o que eu encontrei no meu delta, que é 88 menos 48K, menor do que zero. Passo esse 88 pra lá, menos 88, só que do lado da incógnita eu não posso deixar negativo, então, aqui é como se eu multiplicasse tudo por menos 1, tá? Aí, eu vou inverter, fica 48K maior que 88, vou inverter tudo daí, tá? Eu faço agora o 48 dividindo, então, o meu K tem que ser maior que 1,8. Só que lá no enunciado do problema, eu tava dizendo que era pra você encontrar um valor inteiro, né? Então, o valor inteiro que está mais próximo de 1,8 é 2. Então, para que não exista raízes reais, o meu K tem que ser 2, ok? E o exercício 7, gente, identifique qual das equações a seguir tem duas raízes reais iguais. Depois, determine as raízes reais das equações quando possível, tá? Pra que tenha duas raízes reais iguais, o delta tem que ser zero, tá? Vocês, na verdade, vão fazer a continha, mas vocês encontrarão o item B, tá? Se calcular o delta, ele dá zero, mas você pode resolver por soma e produto também, tá? Porque aqui, ó, na frente do x quadrado, do y quadrado, do n quadrado, do p quadrado, ou se você não quiser fazer delta, pode resolver todas por soma e produto. Daí, aquela que você encontrar o valor de x lá, os dois valores de x iguais, vai ser a resposta do teu problema, ok? Pessoal, então é isso, minha explicação pra vocês dos exercícios. Então, um grande abraço pra vocês, bons estudos e dúvidas, pode me escrever, ok? Até mais!